E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou aqui, mano, escolher uma cor pro meu Audi R8. Galera, quem tá acompanhando aqui o canal, tá ligado que eu acabei, mano, de comprar esse carro aqui, essa belezinha. Olha isso, mano, tá falando aqui do Audi R8 V10, olha o motorzinho da criança. E mano, cês tão vendo que ele tá nessa cor aqui, tá nessa cor vermelha. E eu tô querendo, eu vou fazer isso, mudar a cor dele, porque eu acho, mano, que esse carro aqui merece uma cor bem bonita, né? Porque por dentro ele já é lindão, né mano? É maravilhoso por dentro, tipo assim, olha isso. Cê é louco, fi. Pesado, né rapaziada? O bichão é pesado. Um detalhe, mano, não tinha visto. Tem luzinhas ali atrás, ó. Ó que legal, pra mostrar o motor. Acabei de descobrir sem bancada. E eu tô achando que esse vermelho aqui lembra muito o Corvette. Por isso que eu tô querendo mudar, tô querendo lançar uma cor nova no carro. O que que cês acham? Já deixa pra mim aí nos comentários. Eu sei que muita gente vai proteger o vermelho, vai falar que o vermelho é bonito. E realmente, vermelho é uma cor muito bonita. Porém, eu acredito que dá pra ficar mais bonito ainda. Eu acho que dá pra colocar uma cor, mano, que vai ficar muito mais pancada. Pra fazer esse vídeo, o que que eu fiz? Eu tirei umas fotos com o Audi R8 bem tops e pedi pro meu fotógrafo dar um talento nessas fotos e deixar das cores que podem ser as novas cores do R8. E eu vou discutir isso em grupo com meus amigos ali e vocês também vão me ajudar deixando nos comentários aqui embaixo. Qual será que é a melhor cor pra gente colocar nessa nave aqui, mano? Qual será que vai ser a melhor cor pra combinar com o carro? Eu já tinha falado algumas cores aí antes, né? Eu tava pensando aí ou num azul ou num dourado, né? Mas vamos ver aqui o que que a galera tem a dizer. Ô, o Lima separou umas fotos ali pra nós de umas cores do Audi R8. Porque eu tô querendo mudar a cor dele, né, mano? E eu vou pedir a ajuda de vocês aí. Antes de tudo, cês têm alguma sugestão de cor? Eu tenho rosa. Rosa? E você, Ia? Azul. Azul? Azul no calor, né? Hum, vamos ver aqui. Você imagina um R8 rosa? Ninguém tem, velho. Né, ia ficar... A vida ali, eu acho que muito ninguém fez. Ia ficar diferente, né? Rosa shock com as rodas black piano. Ia ficar legal, é. Tá aí, opinião, né? Tá tendo. Opinião tá tendo. Ó, Maria, me fala aí uma coisa. Que cor que cê acha que ia ficar legal no carro ali? Eu acho que rosa também. Rosa? Rosa. Só rosa e cor de chocolate? Marrom. Hã? Marrom? É, ué, é porque cê gosta de chocolate, ó. Cê tá aí tomando um negócio... É chocolate, gente, hein? Tá bom? Tá com a cara boa mesmo, pela... Vai lá, dá um sorrisinho, vamos ver. Ah, dá um sorrisinho. Ah, agora saiu o chocolate de dente, tá aparecendo. Caipira, com as festas caipiras, olha. Rosa, cromado. Rosa. Rosa, cromado? Hum, que que cê acha, Amanda? Dá uma sugestão aí. Ó, eu iria pro rosa ou roxo, mas cromado. Porque cromado acho que chama muito mais atenção. Então tá, vamos fazer o seguinte. O Lima separou algumas fotos aqui pra gente. Antes da gente ver aqui todo mundo, qual cor que cê acha que ficaria mais legal no Audi R8? Cara, vou falar bem a verdade. Um verde, hein? Um verde? Um verde ou um dourado. Um verde ou um dourado? Um verde ou um dourado ia ficar muito bom. Tá, vamos fazer o seguinte. Ó, chega aí, chega aí, gente. Chega aí que vocês me ajudaram. Help! Help, my friends! Help, my friends! Eu sou especialista em cores de Audi R8. Tá, o negócio é o seguinte. Ó, primeira cor aqui que a gente tem é a cor vermelha. A cor que tá atualmente, né? Já tá com medo. Essa daqui, ó, bem legal, né? Essa cor vermelhona aqui, né? Nossa, bonita essa cor, né? Não sei, Amanda, vocês acham que compensa trocar essa cor? Eu acho que cê tinha que aproveitar um pouquinho assim. É. Tinha que aproveitar um pouco assim, depois cê tá. Tá, vamos aqui, ó, então pra primeira cor. Vamos ver o que cês têm a me dizer aí da primeira cor. Primeira cor é dourada. Nossa, eu tô acabando aqui, não tem isso aqui. Não, 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 não. Dá uma iluminada, né? Meu cor dourado, né? Rapaziada, vou mostrar aqui do notebook também. Olha isso, mano. Essa é a cor dourada, mano. Tá braba, né, mano? Se na hora que eu filmei aqui ficou um pouco diferente, tá aqui a foto, porque minha câmera acaba corrigindo as cores aí sozinhas. Mas o que cês acham aí do dourado? Muito top. Cor de ouro, né? Dourado ficou bom? Estilo Dubai. Mano, eu já tinha pensado num dourado, num dourado, num dourado. E eu acho que é uma cor muito louca. E, mano, ficou zica, ficou zica, tá ligado? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pra próxima aqui, ó. Próxima cor azul bebê. Aí, ó, o que eu tô falando. Mas o dourado tava mais bonita. O que cês achou do azul? O azul não gostei muito, não. Ah, eu prefiro dourado até agora. Muita gente tem azul aqui em Londrina, então... Já é? Ah, sei lá. Eu acho que não, hein, Amanda? Eu acho da hora também. O azul também, presença. Já vi azul em BMW aqui, né? E tem a Porsche do Luan, que ele envelopou dessa cor e ficou bonita pra caramba, né, mano? É a mesma cor também que era a Porsche do Renato, né? Ó, que bonita essa cor, mano. O que cês acham? Deixa aí nos comentários. Esse azulzão aqui. Próxima cor, que pode ser a cor do Audi R8, é a cor verde. Nossa, agora sim, hein? Verde? Verde metade. Bem limão. Esse verde aqui tá chavoso, hein, rapaziada? Essa cor aqui, ó. Tá diferente, ó. Ele inteiro, desse metálico. Um metálico ali, que na verdade não é que tá diferente, porque aqui é o brilho do sol. É o brilho do sol. É o brilho do sol, Eduardo. É bem bonita, Eduardo. Vai tá metálico inteiro, Eduardo. Olha aí, rapaziada, esse verdão. Olha que chavoso que ficou esse verdão aqui, mano. Verdão limão. Um verdão limão. Vamos pra próxima cor aqui, vamos ver o que cês vão achar. Então vai lá. A próxima cor aqui é a cor rosa. Nossa, que linda, mano. É isso aí que eu tô falando. Olha isso aí, Maqui. Mas tem que ficar de rosa. Ninguém tem rosa aqui em Londrina. Olha esse rosa. De rosa, sim. Essa é a próxima cor da minha outra. Ah, mas eu não sei se ficaria legal, sabe? Ah, olha uma rosa. Lógico que é rosa. Ia chamar muita atenção, hein? Ia. Nossa, Paulo, ia pirar isso aqui. Se interesseira, ia querer andar, porque é rosa e tal. Da Barbie. Agora vermelha nunca é, não. Porque vermelha não é cor de... Olha aí o rosa aí, rapaziada. Ficou bem louco, né, mano? Ficou bem doido, mano. Mas eu não sei, não. Acho que esse rosa aí combina mais com a Maria, com a Amanda, né? É, com a Amanda. Com o Eduardo também, porque anda meio assim. Você pode deixar ele rosa uns dias, deixar eu e a Amanda andar, depois você fica... Nossa, boa. Amei, amei essa ideia da Maria. Tá uma boa ideia. E acabou o R8. Então, se deixar o R8 na mão da Amanda e da Maria... Não. Não, roda R8. Ah, eu acho que tinha, né? Volta R2. Volta R1, né? Coloca aí nos comentários. Volta R1. Ela bate o carro e troca as rodas no R1. Próxima cor. Laranja. Laranjão. Laranjão também. Laranjão também é... Que negócio, a cor de bosta fica feia aqui? R8, né? Ah, é um R8. Não tem como ficar feio, cara. Então, mano, ó. Esse laranja, mano, tá um nojo. Tá um nojo, um nojo, um nojo. Olha que show que tá, mano. Eu achei uma das cores mais bonitas até agora, essa mancada. Na minha opinião, só o dourado pra bater esse laranja aqui. Eu achei isso. Achou bonito? Não, o dourado tá ganhando. Dourado. O dourado tá ganhando. Rosa e o dourado, eu acho que ele tá ganhando. O rosa. Ele tá de rosa. Rosa, filho. Ah, galera, não. Sério, rosa eu acho que não sei, mano. Eu acho que não. Vamos pra próxima cor? Vamos, vamos. Próxima cor. Roxa. Nossa, é esse aí mesmo. Não, pra mim é esse é de rosa. Roxa estilo McLaren esse aqui, né? Parece aquelas McLaren. Esse ganhou demais o meu conceito. Esse roxo aqui, ó. Cor do roque, mano. O que você acha ali, mano? Cara, esse roxo é uma presença. É muita presença. Presença, né? Bom, essas são as cores, ó. Roxo, laranja, rosa, verde, azul bebê. Ou azul, o que vocês achar que é aí também. Não sei se é azul bebê essa cor certinho, mas é um azul bem estiludo das Porsche aí que tem atualmente. Douradão, né? Aqui faltou um brilho maior, mas só envelopado mesmo pra ter o brilho de ouro, né? Na minha opinião, o dourado ficou mais legal. Qual que é a sua opinião? Uma cor? Uma só. Ai, que difícil, Mike. Eu acho que eu fico com o roxo cromado. O roxo cromado. Eu acho que sim. Você, fantógrafo, incrível. Na minha opinião, o verde. O verde? O verde. Meu Deus. Rosa. Ah, a camiseta dele, né? A camiseta dele já foi rosa. Rosa, que tem que ser rosa. Maria, qual cor que você acha? O roxo ou o dourado? Não, uma cor. Uma cor? Uma cor. O roxo? Quando eu tinha em roxo. E você, Ian? Dourado, né? Estilo Dubai, filho. Estilo cabelo dele. Dubai. Mas o roxo também é Dubai, viu? Eu acho que assim, se as meninas falaram que é roxo, tem que ser roxo, né, galera? Chegou agora. Ih! Ó, não. Tem que aceitar. Chegou agora. Eu acho que vai ser dourado no final. Ô, não. Rosa. A opinião do Mike que prevalece. Não, meus inscritos, vai me ajudar? É, e a dos inscritos também. A dos inscritos também. Então, gente, vocês deixem aí nos comentários. Qual dessas cores aqui vocês acham que é a melhor cor pro Audi R8? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo. Vamos bater um recordezinho de like aqui nesse vídeo. 30 mil likes, beleza? Vamos bater essa metinha aí, 30 mil? Conto com a ajuda de vocês aí do outro lado, carimbando, dando voadora, pedrada, estilingada no like, beleza? Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí